Olá, hoje vamos conhecer a pesquisa do professor Adilson Vaz Cabral Filho. Ele investiga aqui no programa de pós-graduação em mídia e cotidiano, políticas de comunicação comunitária. Natural do Rio de Janeiro, Adilson Cabral é membro fundador do PPGMC e faz parte do quadro permanente de docentes do programa desde 2013. Eu procuro investigar como que as iniciativas de comunicação comunitária, seja em rádio, seja em TV, procuro atuar junto às suas comunidades a partir de pessoas, grupos, organizações, movimentos articulados na elaboração de programas, de produtos, de processos relacionados à própria comunidade em que atuam para produzir uma comunicação alternativa, independente, esquiçá contra-hegemônica em relação à mídia tradicional, tanto do ponto de vista da mídia comercial, da mídia privada, quanto do ponto de vista da mídia estatal, institucional. Essa compreensão de comunicação comunitária, ela tem relação com a ideia de uma composição de um sistema de comunicação montado em três setores, ou seja, para além do estatal e do privado, um setor comunitário que seja compreendido por essas organizações e que, portanto, precisam ser reconhecidas por parte do Estado do ponto de vista da sua sustentabilidade, mas também da gestão, também da programação, da produção, da capacitação também, do fomento, e que tenha uma visibilidade do ponto de vista da legislação que permita a existência contínua, a existência orgânica dessas iniciativas e possibilite afirmar, então, a comunicação comunitária como um direito humano. A compreensão dessas pesquisas em relação às dissertações e teses que eu venho orientando no programa tem relação ou com rádios ou comunitárias ou TVs comunitárias específicas ou com processos de comunicação que tenham incidência em relação à legislação, uma construção de uma legislação melhor, ou também em relação a processos que tenham compreensão no âmbito das próprias comunidades em relação a determinados grupos específicos, segmentos sociais específicos que se apropriem dessas tecnologias, desses processos, produtos de comunicação e possibilitem uma comunicação diferenciada e que faça diferença também nos locais onde elas atuam. Nesse mês de setembro, foram iniciadas de forma remota as atividades do semestre 2020.2 aqui do programa. As aulas estão acontecendo de forma virtual, seguindo as medidas sanitárias adotadas pela Universidade Federal Fluminense por conta da pandemia do novo coronavírus. E nós ficamos por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho